O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a descriminalização da posse de drogas para consumo próprio. Por enquanto, quatro dos onze ministros já votaram, todos a favor. O advogado criminalista, professor e mestre em Direito, Jefferson Augusto de Paula, falou sobre a votação do tema no Supremo Tribunal Federal. Para ele, o entendimento do STF é de que o usuário de drogas precisa de tratamento e não cadeia. É importante a gente distinguir a questão do usuário para a questão do tráfico de drogas, certo? Então, assim, o que o Supremo está entendendo é que o usuário é um doente. E o doente você trata e não você pune. Ou seja, a punição, o Direito Penal, ele tem que servir para a questão de punir o delinquente, aquele que está às margens da lei, aquele que de fato traz problemas, que é o traficante. E, professor, na corrente contrária, alguns levantam hipóteses como, por exemplo, a da possibilidade do microtráfico, aquele tráfico formiguinha. E como é que o Brasil, essa juventude brasileira, poderá lidar com esta liberação? Como é que o senhor vê essas questões? Então, tudo isso também vai ser uma questão que o governo federal, os governos estaduais, vão ter que lidar com essa questão, juntamente com o judiciário, ao delimitar o que é possível, aquilo que não é possível. Então, aí os órgãos, no caso o executivo, vai ter que lidar com essa situação. Quando a gente fala nessa mudança de prática, ou seja, o traficante, então, vai passar a ter pouquinha coisa para daí ele vender um pouquinho e tentar fazer de conta que ele é um usuário, certo? Olha, nós temos hoje toda uma polícia, toda uma estrutura, diz que denúncia, existem meios, então, para a gente poder saber com o que nós estamos lidando. Então, hoje, qualquer cidadão pode fazer uma ligação, não se identificar e denunciar um traficante. E isso a polícia, então, vai saber. E, a partir disso, quando essa pessoa for pega numa situação que aparentemente é de uso, mas ela tem todo um registro, toda uma informação policial levantada, formalizada, de que essa pessoa, de fato, não é usuário, mas sim, traficante, né? Então, a justiça vai entender de que aquilo passou uma farsa ou de uma manobra daquela pessoa e vai saber lidar com essa situação também. O Brasil faz parte do grupo de 22 países que têm o uso medicinal da maconha permitido e dos 20 que autorizam a produção e distribuição da planta para esse fim. No Uruguai, por exemplo, a compra de até 40 gramas por mês de maconha em farmácias especializadas foi legalizada em 2013. No STF, os votos dos ministros divergem. O ministro Gilmar Mendes defende a descriminalização da posse de qualquer tipo de droga e não estabeleceu quantidade. O ministro Edson Fachin restringiu a descriminalização à maconha e delegou ao Congresso a responsabilidade de estabelecer a quantidade. Já o ministro Luiz Roberto Barroso também restringiu a descriminalização à maconha e estabeleceu o limite de 25 gramas. O ministro Alexandre de Moraes restringiu a descriminalização à maconha e estabeleceu até 60 gramas. No Senado e na Câmara dos Deputados, as opiniões se dividem ainda mais. Mas é fato que o caminho a trilhar para que isso se torne real no Brasil ainda é longo. Caso o STF aprove a medida de descriminalização, será necessário ainda a regulação do mercado, isto é, quem e de que forma poderá vender a maconha aos chamados usuários. Por enquanto, a posse de qualquer quantidade de droga continua vindo parar aqui. É caso de polícia.